Saia de um mar, saia de um mar, que tô vazia Saia de um mar, saia de um mar, que tô na lágrima Saia de um mar, saia de um mar, que tô na lágrima Saia de um mar, saia de um mar, que tô na lágrima Saia de um mar, que tô na lágrima Saia de um mar, saia de um mar, que tô na lágrima 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 Amém. Amém.